Obrigado Presidente. Não, eu pedi uma parada sobre a grande pergunta-nos algum dia. Estamos um pouquinho preocupados com a informação do nosso negócio vindo de Marocos. Notem no nosso canal que desde dia de sábado ninguém está grávida e não vai para mim. Na Espanha, entende-se visto legal, entende-se bilhete de avião que só lhe vai de fábrica e retido no aeroporto de Marocos, 10 de sábado na vida na xó. Presidente, gravo. Preocupado esse, no ponto de desigualdade, não tenta vir a filha lá, não tenta seguir e confirmar o que é na tarde. Minha é grave. Para ter tanto na xó no aeroporto de Marocos, o que está direito? Me, Sr. Presidente, pôs a influência agora, se possível, através do negócio estrangeiro, para nos seguir, o que é que não passa aqui no dia. Não vai significar que se continuasse no aeroporto de Marocos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Carlos, presidente da Comissão especializada em Parque da Área, mas o que não é se faz? No mundo, o vosso campo disso aí, o que vai pra outra terra, o que vai ter esse bilhete de idê-lo e volta, por dentro da entesa de vacina e de comia. É o que é só tudo, o Natal, o Nal. Mas o mundo que não aceita aquela voz, sobretudo é de dinheiro grave. O caso de mutigar é ter direito a ver um cano, a voa de rádio, não bate canão no país. O caso é de vício, não tem problema. Nos parentes, estamos de falar, isso é uma maneira complicada, isso é muito complicada. Mas de uma maneira, vamos pedir comissão para os mecanismos, para não servir, uma coisa que é problema na sua casa. Me peça com a mão. Me peça com a mão. Sim. Deputado, entra. Obrigado, deputado Zé Capra. Presidente, não peço mais informação e muito preocupado. Me peça com a maioria de assinar os mecanismos do Ministério do Negócio Tragérico. Para entrar em contato com a Embaixada no Marroco, para de ouvir como é que a polícia descerna o problema. Porque é de muito preocupante. Muito obrigado. Obrigado. Bom, naquela linha que a gente sabe, não é? Não é? Presidente da Comissão, para a gente ter um problema sério, ouvindo? Não, está ouvindo. Não é qualquer... É, quando o dupe, a cerveja sabe, não é a polícia. Quando a comunidade, a cerveja está na Roça, vai fazer um nota. Quando a comunidade, o povo, vai com a comunidade, o povo, vai com a comunidade. Quando a comunidade, a cerveja está na Roça, não é. Então a cerveja. Quando a Globa está na Roça, não é. Não é... Obrigado, deputado. É deputado, presidente da comissão. Lá, se lhe dizer. Bom dia, senhor. Bom dia, presidente. Desculpa, não é só o Bocaninho, não é? Sim, Bocaninho. Não combinava com o meu seminário, ele ficava dia quarta-feira, quinta-feira. O meu livro, eu começava amanhã. Não é falar coisas, uma nota, não é? Não, eu não pedi o presidente. Para não tentar não confirmar a idade, porque não seja na instituição. Comida, não dê dinheiro para a gente, para o espaço, dia mais, sem problema. Ele manda, me se falava para não fazer o possível amanhã, não faz isso. E dia um, não acabando. Desculpa, aquele aspecto de... Não quero falar para cá, mas... Eu tenho, portanto, interesse de mulheres, juristas, bebidas, para definir coisas de gênero na revisão da Constituição. A empresa, eu tenho tudo um documento. Eu disse que me distribuí-lhe tudo. Acho que talvez a discussão, eu vou estar aqui, não para fazer que ainda poucos minutos. Lindo dentro do seminário, até de ouvir um minuto que não vai fazer, que os antigos vai estar. Mancante, se vai. Talvez amanhã, se não, o dia vai ficar complicado. É, senhor, o pedido. Mas não, não vai. Lindo dentro do seminário. Não vai levar. Ok. Sabe. Depois, eu tenho aqui, eu não vou discutir mais. Não tenho muita força. Se não, como já disse, para ver, eu mandei. Sobrema, é sobrema. E que, o próprio? Garabá. Salve. Um minuto. Mas, um minuto mesmo. Não, não, tem para sentar. Mas, o final, não, não, ninguém ia estar. Mas, o pire bom. Olha, carabá, eu vou. Sim, carabá, não vai, não vai. Não tem nem, não vai. Não tem nem, não tem. Obrigado, presidente. Obrigada. E, senhora, que não está retido grávida na aeroporto do Marocco. Realmente, e um caso muito lamentável, esse sábado, a ministra vai seguir também a essa situação. o problema é que a embaixada tem o direito de bem ter, com a senhora, lá no aeroporto, para poder bem seguir a essa situação. com a senhora, no aeroporto do Marocco. E essa, ela não vai pedir. E que, a questão de, ai, acabai. Mas, primeiro, se tem um problema desse, na embaixada, é tem que vai intervir, para seguir o que ela faz com o nosso cidadão. E o minheiro grávida? Obrigado, Sr. Carlos, pede a intervenção, mas, realmente, minha colega, ele e minha colega, a mim dez de sábado, uma sala seguida, tem um, para se atrever, tem amigos lá, para a polícia, e que é, vai falar com a embaixada, acaba em andar, e tudo aqui, grave, né, chuno? Obrigado, obrigado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. e implorável vivência das pessoas com deficiência e das suas organizações representativas no nosso país. Por essa razão, não poderia deixar de fazer aqui este apelo de coração. Mas, antes de tudo, por dever de cortesia, curvo-me saudando a mesa, especialmente a senhora segunda vice-presidente, a quem foi incumbida, e que a minha convicção, a honrosa oportunidade de presidir e apresentar a sessão, desejando-lhe a maior sorte do mundo. Os meus cumprimentos estendem-se igualmente à senhora primeira e segunda secretárias, distintas senhoras desta casa. As minhas salvações também se demoraram, além de dizer, por favor, os deputados e caros colegas, aguardando que desta vez, conforme aconteceu com a discussão havia sobre a situação dos combatantes da liberdade da pátria, não só estaremos todos para debater a situação das pessoas com deficiência, como igualmente, veremos conseguir chegar a uma plataforma de entendimento que nos permite aprovar, num futuro não muito distante, os insercivíveis instrumentos jurídicos de que carecem esta componente da nossa sociedade, bem como em colaboração com o governo, dispensar-lhes os apoios necessários para que possam viver com um mínimo de dignidade. e eles a nossa obrigação enquanto representantes do povo. Espero que seja assim, neste caso particular, como foi nos antigos combatentes, e bem assim em tantos outros que reclamam de nós uma atenção especial. Por mais que existam privagens políticas entre nós, por mais que as divergências ideológicas adensam o nosso distanciamento, jamais devemos esquecer as nossas responsabilidades para com este povo, que tanto tem esperado, desesperado e reclamado por uma solução tão urgente quanto eficaz das suas aspirações. Sra. Presidente, em exercício, o Estado de Inês, desde os primeiros da nossa independência, salvo num fogado espaço de tempo nesse período, tem revelado uma manifesta incapacidade política em solucionar os programas nacionais, sobretudo o atual governo. Não se trata, claro está, da insuficiência ou da inexistência de gente capaz para colocar as coisas nos trilhos, mas antes da leitura que faço, tem a ver com uma gritante ausência de compromisso com a causa nacionária, e isso tem que corruir o nosso tecido social, que está degradando a qualidade de vida da nossa população e agravando a condição de pobreza em que vivem. Senhoras e senhores deputados, o apelo que aqui faço é de que, pelo menos nesta legislatura, em termos do manchado de guerra, deixemos estar barricados diferentes e unamos em prol da resolução dos problemas das pessoas com deficiências e por arrastamento dos outros assuntos que constam da nossa agenda de trabalho. Este estado de coisas, de permanente crispação e acusações mútuas, não poderei continuar eternamente. Temos que por um ponto final nisto tudo. Será uma quimera desenvolver o país se continuarmos neste trilho. Sei que há muita insatisfação do ponto de vista político devido às situações mal resolvidas que persistem em minar a confiança entre nós e tudo isso é o resultado de anos sucessivos de violações sistemáticas das mais elementares regras de convivência democrática. E uma vez chegado aqui, já não existe confiança entre a classe política e a sociedade, mais do que nunca, se encontra totalmente fraturada. Minhas senhoras e meus senhores, quer queramos, quer não, somos constrangidos a viver e a partilhar este chão que um dia alguém ousou erguer bem alto a voz da revolta, da indignação contra o julgo colonial para que hoje possamos desfrutar dos valores da paz e da ligardade. Por essa razão, temos que ser capazes de olhar para esse feito e trabalharmos todos em comunhão e esforços para superar as nossas diferentes em prol de reconstrução do país. O tempo urge e o povo espera e, em desunirarmos, ninguém irá aqui resolver os nossos diferentes. Temos que ser nós próprios a fazê-lo. Foi inguído desse espírito que tomei esta iniciativa de fazer o presente à perna. Não se trata de nenhuma aventura, mas, antes, pelo contrário, depois de ter assistido o seminário e ter ouvido os relatos dramáticos da federação, despertou em mim um misto de sentimento, revolta, angústia, mas, acima de tudo, um comensurável vontade de fazer algo para ajudar a reverter esse quadro. Mas quem sou eu para ter tamanha pretensão? Eu que apenas estou nesta minha primeira viagem num mundo fascinante, mas não menos controlado da alta política. É justamente por isso que, reconhecendo que, sozinho, não irei conseguir realizar grande coisa, é que quero ancorar esse meu desejo à vossa disponibilidade e soberanagem. No prefácio do livro Histórias de Vida, que a federação, amávelmente, me ofereceu, dizia-se que, cito, mais difícil do que vencer as múltiplas barreiras da deficiência, é vencer o estigma de um preconceito à era associada. Fim de citação. Deputados, por favor. Aquecendo eu o despenhecimento, a ignorância, não no sentido pejorativo, claro, também, temos o seu quinhão. E aqui que este debate se mostra imprescindível, ir roubando os objetivos do dia para a inclusão de pessoas com deficiência na prestação do serviço de HIV e Sida para prestadores da saúde, julgo que os objetivos do presente debate deveriam ser esses. Introduzir o conceito de deficiência aos participantes, neste caso, os deputados, melhorar o conhecimento dos participantes, mais uma vez, os deputados, sobre as estatísticas nacionais de deficiência, refutar os equívocos sobre os diferentes tipos de deficiência e pessoas com deficiência, mais uma vez, acrescente, devemos, igualmente, discutir sobre estratégias parlamentares, que estratégia parlamentar poderá adotar no sentido de, junto do governo, resolver os inúmeros e complexos problemas que esta franja da nossa população enfrenta. mas há algo que está perfeitamente ao nosso alcance, a produção normativa, isso sim, tenho absoluta certeza, podemos fazer. E não custará assim muito, acredito. Outra questão muito relevante, e isso implicará uma interpretação ao governo, tem a ver com o estado da aprovação da estratégia nacional para a inclusão de pessoas com deficiência. Pois, se o nosso país ratificou a Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência desde 2014, não é razoável e nem aceitável que até a data presente nada tenha sido feito nem ao nível legislativo, e muito menos em matéria de inclusão. é preciso fazer muito com termos legislativos, e sugiro até aqui que se crie uma comissão para o efeito, e por que não aproveitar-se as comissões já existentes para proceder um completo recenseamento dessas medidas legislativas necessárias, socorrendo-nos, como é óbvio, do direito comparado nesse exercício. Porque, para além da estratégia nacional, é preciso ainda aprovar as leis de acessibilidade dos benefícios fiscais, o regulamento sobre o recrutamento e instalação na administração pública, as regras e princípios sobre transporte aéreo das pessoas com deficiência, para citar só alguns exemplos. Senhor presidente do exercício, caros colegas e deputados, é hora de terminar. Primeiro, renovo os meus agradecimentos pela oportunidade e pela paciência que tivemos a me ouvir. Segundo, para dizer que não me moveu com esta declaração qualquer sério de protagonismo. Aliás, quem me conhece sabe que este não é o meu perfil. Pelo contrário, gosto de cultivar o respeito e o recado nas minhas relações interpessoais. Terceiro, sinalizar que assim como estou estando a bandeira das pessoas com deficiência, não terei prejo e fazê-lo com qualquer outra temática que me suscite interesse e onde o nosso Estado não tenha prestado devido a atenção. Espeço-me agradecendo mais uma vez a vossa atenção e desejando a todos os digníssimos deputados é um profícuo debate. Um profícuo debate. Recordo apenas que temos que obter consensos mínimos sobre todas as questões relevantes de interesse nacional. Só assim poderemos fazer avançar o nosso país. Muito obrigado ao deputado Marciano Vaz. E só para se calar assim com uma ex-mensagem do nosso secretário de comissão camarada ou colega deputado Marciano Vaz que ele escreve para vir lei só que para ele indiscriminar e ver alguns problemas e pedir para a lei não se conta que é mensagem mas é apenas mensagem que me estima dirigir a deputado antes de não começar a lei antes de começar a discutir do problema de problemática de dito dificências Obrigado Obrigado com o documento de comissão especializada não vi que a piazo documento de comissão especializada sobre ponto 5 coronaví panadés de comissão comissão Bom, eu sou uma quinta na presidência da Comissão Casa, e está na igreja da Comissão. Se a palavra estiver ali na plenária, se é que a plenária não faça a ministra sobre a matéria e a comunidade. Deputado Malençal, sim, Malençal. Vou dar o microfone. Obrigado, presidente, em exercício. Não houve apresentação em nome de comissão especializada para a área social, em relação problemática de pessoas com deficiência, portanto, o documento não é total como comissão. Mas não houve uma prova que o documento é elaborado, utilizar o nome de uma pessoa, é elevado o nome da comissão. Portanto, nós já não acertamos, porque nunca fazemos uma consultação antes de não chegar na plenária para a apresentação do documento. porque antes dessa apresentação, nós pedimos a federação de deficiência com pessoas com deficiência, mas eu faço um tópico, que é que Nona Brin, que se ligou com um sem preocupação, mas a mulher é pedir a dor. Então, é tópico que desse assunto está aqui, portanto, foi assim, mas em vez de ser apresentado para nós, na hora de pedir, presidente, se uma nota se vai dar um pedido de alguns minutos para passar para a federação de deficiência, para não haver-se, não me estiver decidindo, é 10 minutos, a federação de deficiência, para a deficiência, para a deficiência, para a deficiência da deficiência, para a deficiência da deficiência. Mas também em relação à condição de sobrevivência. Muito obrigado. Obrigado, membro dessa comissão. Não vou concordar com vocês. A hora que tem um trabalho comum, um grupo de gente batendo trabalho conjunto, eu mandei criar a comissão, aquela comissão tem que fazer trabalho conjunto, esse trabalho conjunto eles vão apresentar ali na plenária. A nossa, nós também em conta humana, nós não recebemos representantes da federação e não haviam falado. Depois que falaram algo, nós não haviam falado ministro, pai Fabiá, na Ciaria, Fabiá, e problema de distância e ser integrado no município. Nós concordamos, vamos pedir, mas nós aqui, deputados, a nós, a hora que nós sentimos na comissão permanente, nós agendamos a matéria, e que é matéria, depois que é agendada, não facilita a gente todo o documento, não manda cada bancada. E cada bancada recebe documento, cada comissão devia tomar documento que pertence eles, para esse interdúbio e analisar, porque a hora que chega para a apresentação, eles têm que apresentar um documento de seu trabalho. ... 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 Eu disse um documento que tem que ficar sem o diploma. Assembleia está traficada, comissão se não trabalha. Quando ela trabalha todo o dia mais, tem dificuldade para as comunidades. Eu disse que ela estava lá. O que é que ela estava? Mostraram o documento. Plenária e plenária. Mas assembleia, tudo o dia comissão se não as traficadas. Isso que eu me disse. Não a pedir representantes de federação. Para ele, para ele falar sobre os agendamentos da Assembleia. De ponto 5, que são as condições. Vou lhe dar. Lázaro Barbosa. Senhor Lázaro Barbosa. Ah! Seis mortos. Vou lhe dar. Seis mortos. Não, nãoch. Vou lhe dar. Como. Não, não. Que raiva? Amor. São... Não! Obrigado. 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 e a sociedade está projetada pela vida, a ponto de, no primeiro momento, ser um candidato ainda do nome, faria aquilo alguém e doente. Nossa sociedade gosta de interpretar alguém com deficiência e alguém doente, mas deficiência, senhores deputados e cada vez em seguida. E algo, de facto, que tem de pedir não aceitação na hora que tem uma barreira no diante para não poder exercer aquilo que o outro dia em que se catarificou, se tem exercer. Mas se tem barreira removida, se tem barreira retirada, não tem exercer as mesmas funções, os mesmos papéis, o que o outro dia diz, para que a deficiência está fazendo. Então, deficiência fica nenhuma doença. Mas, para a contrária doença, talvez a hora que se tem barreira no diante. Na na região de Indas, até aos senhores deputados, os meninos estão negados à vida. Eles estão matados por dia de fumar. É parido com algum tipo de deficiência. Ele está considerado que o menino ira. Ele está levado para o rio e voltado. Como não está considerado que ele está voltado, quer dizer, ninguém que estava assim na roda de Marília que vai fazer para Irã. Algo está acontecendo em que é para o segundo ano. Que ele é negado, direito à vida. de discurso de deficiência. Não houve leitura que a Comissão Especializada apresentou. de que Convenção sobre o dia de discurso de deficiência direcificado desde 2014. Então, mas alguns aspectos ao exercício de direito de discurso de deficiência na Guiné-Bissau, até aos, está ainda na pera pecadinha. Não pude tomar em consideração algumas políticas de infanticídio que, na palavra, manga de menino está negado direito à vida. Só fazia ser considerado em Irã. Manga de menino com deficiência está abandonado na senha de sua família. Família está tomada entregar a dona de menino ou mulher grande para ir cuidar dela. Ele está cuidando dela. um outro membro da família que está tomada para ir cuidar dela. E, ora que não é cuidar dela, que o menino está carecendo de carinho, de afeto a si próprio e para Deus. Então, está limitado, sem direito a aquilo que merece. Na manga de menino tem até a falta de registro de nascimento que os primeiros passos para dar a alguém direito de quem merece. E, tanto assim, que também tem esse impacto negativo naquilo que não pude considerar. Para planificar outros ofensos de planificação, o próprio governo, que nunca pede inscrições em cada forma. Sabia, é cada estado. É cada quantidade que os governos existem. Outro aspecto tem a ver com violência doméstica nas vingas por descuidesters. Na caça, Qualquer caça onde, onde caça dividência por descuidesters está, acaba a partir da indiretura, mas acontece quando você não vem à minha casa? E as vezes está sucumbindo lá dentro, é que tem que apresentar um número, um número que é apontado na família. Essa não existe. E tem abuso sexual para pessoas com deficiência dentro da própria família. Manga de não mulheres com deficiência é ter filhos, que filhos está com necessidade para viajar, que está abusado sexualmente e ninguém está responsabilizado de tomar amiguita de mutiragem, só pelo fato de ser humano sendo alguém com deficiência. E tem muita discriminação, muito preconceito, estigmas, negativos com deficiência. Artigo 9 de convenção sobre direitos de guindis por deficiência está falando de acessibilidade. Mas, está negado acessibilidade a guindis por deficiência. Pelo menos o sindicato não permanece, seus deputados, e cá tem acessibilidade. Pelo menos instituições públicas de Guiné-Bissau, cá tem acessibilidade. Não estava no esforço para não tirar. Não tem pedido, não exercício direito para não politicar naquele cor. Porque não estava no esforço a adorar para não tirar. Se retirar que barreira era permitindo esse direito, suma com tudo o que o guindis por que a catedral de deficiência seja feito. E tem uma falta de acesso à informação. Na comunicação social, na televisão, então passa a informação, então passa a mensagem. Como é que a gente tem interpretação de que mensagem faz guindis por deficiência auditiva? Porque aquilo que não está falando na linguagem normal, para guindis mudos, na linguagem técnica não tem nenhum mudo no mundo. E tem guindis surdo. Mudo está considerado surdo, para que a gente tenha sido a linguagem. Então, a gente tem interpretação para guindis por deficiência. Só uma coisa que não tem ela praça. Estava guindis por deficiência auditiva. E não fazia intervenção de tudo que a gente não pode ser. Aos, na nosso transporte público, na Praça do Sol, meu deputado, táxi, tá com a dificuldade de embarcar a abrir uma cadeira agora. Eu estou fazendo a prioridade. E se é na levar, eu tenho que cobrar o dobro do preço que a vir, sem deficiência, da paella. É inegação à acessibilidade, ligado ao transporte. Não pode olhar passeios de uma praça pública inadequados às pessoas com deficiência. Falta de escolas inclusivas. Hora que nós vamos falar de escolas inclusivas e que escolas, de que programas de educação devem ser inclusivas. Dentre programas, professores e comunidades escolas, tem que ter conhecimento de inclusão. nosso sistema educativo aos que estão em vigor e que inclui pessoas com deficiência. ativo 24 de convenção sobre direitos de inclusão e deficiência. Ele está falando como ativo 25 de convenção, sobretudo naquilo que tem a ver com educação, em pé de igualdade, supiro que diz que é pé de distância. E em relação à saúde, a mesma coisa. Ativo 25 de convenção, está falando como ativo, diz que deve ter direito à saúde em pé de igualdade. em pé de igualdade. Agora se busca não escutar. Primeiro, vamos encontrar inacessibilidade para você subir ou vai atender. Segundo, vamos encontrar com alguém que não atendeu e que às vezes quer não compreender como a boca tem uma necessidade especial para fazer um atendimento especial. para além de prioridade que o livre de ministério sabe, é que é uma necessidade. E os próprios novos pessoal técnicos de saúde, médicos, enfermeiros e outros, é que conhece às vezes a linguagem que há alguém com deficiência auditiva, ou aqui na profetia para mostrar a dignidade. Às vezes, é que está, é que está por compreender o que está ligado a seu trabalho. Que por ter necessidade de distância de um tradutor no hospital, para poder, de facto, ajudar, interpretar, ajudar, fazer entender, que é que aquilo há de ministério, que é que não é sentido, como é que não é sentido, que é que não se fala, para poder resolver, de facto, esse problema. não falarece, não falarece. Não falarece. Mesma coisa naquilo que tem a ver com justiça. Bom, há alguém com deficiência auditiva, se chegando na justiça, às vezes está negado que o direito é não ter igualdade, fazer com a diferença contra a justiça. Isso não vai. Aos, que está pagado, ao melhor, está dada uma pensão que está colocada, pensão de sobrevivência, a gente fez por deficiência. que pensão que está dado para 10 mil francos por CFA, na cada três meses. Graças a Deus, e que ainda ainda conta, aos que está dado 10 mil francos por CFA, por mês, para 20 por deficiência. mas que têm clareza na atribuição de essa pensão para as suas convicências. Dados que têm no Ministério das Finanças, dados que têm na Função Pública em relação ao apagamento de equidências, esta só conforme. a gente tem que atingir a atribuição de uma pessoa, e catigar nem 13% de quilos, 13 mil e 590 pessoas que recentearam na Guiné-de-Solves, na 2009, que está recebido quilos de pensão. Na Guiné-de-Solves, em 2018, eu fiz um estudo biocomportamental sobre VH-Sida na Guiné-de-Solves, com deficiência. Senhores Deputados, 7,1% de população com deficiência está infectada com VH-Sida. 7,2%. E 8,8% de quilos de índices e mulheres. artes. E-dados, no quadro de um estudo, no quadro de um projeto realizado pela Federação de Pessoas com Deficiência, e financiado pela União Europeia, junto com a União Europeia Internacional. A prevalência de VH-Sida na pessoa normal, em 3,3%. Então, estes dados, em bocado assustador para aquilo que tudo mostra lá vem que e também mais em relação àquilo que a Nona Procabe de Atraso diz que a Nona Procabe de Atraso diz que a Nona Procabe de Atraso é estar abusado mesmo sexualmente desde família na comunidade e na sociedade agradecemos a Nona Procabe de Atraso Senhoras e Senhores Deputados aos não só no mundo de direitos Nona BV era de direitos e tudo direitos precisa de BV e de gozar direitos direitos e com favor está consagrado até na nova Constituição a partir deste fato que não tem nem direitos iguais na nossa sociedade há hoje nem instituições públicas nem instituições privadas não estatísticas que há por mostrar tanto instituições que empregam as pessoas com licença cada nível de capacidade e de direitos e com licença está em prédio naquela instituição e não faltando a alvo de estatísticas em relação às suas condições vou ver suma que um programa está ainda na tabanca na Guiné-Bissau, ninguém vai poder condenar o caso de dientes com deficiência de apanhar Covid. Ele consta na dados de registro de dientes com Covid, dados de pessoas com deficiência. E por aqui, a nós também, nós temos que trabalhar, para poder constar na dados de estatística. Alguns países no mundo, alguns países de África, é a quota de participação de pessoas com deficiência, tanto na formação, na universidade, e também na emprego, está a nível de serial. Também, no site de Costa Martins, quinta-feira, um fórum africano sobre emprego e formação profissional na pessoa com deficiência, que é a 159 de convenção de OIT, que, de nem missão, é algo que está no escritório. Então, deputado, muito obrigado para esse tempo precioso fora. Obrigado. 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 O que eu não fazia agendamento do programa, não papelou a mim na quadra da Assembleia Nacional Popular e não explicar como a comissão permanente, através do presidente da Assembleia de Pessoas, agendado de fundo, não me sei lá como está aqui. Não comissão longamente, não se ficou um trabalho, essa boca de mim cansar, não se ficou uma conventão que respeitar, mas também não tem uma usura do Ministério da Mulher, Família e Seguridade Social que não luta sobre a situação de seu país, de nosso país. Suma, ele está participando pelo Ministério. Antes de um momento de debate sobre esse agendamento, vou estar permitindo, vou estar convidando a Ministra de Mulher e Família e Seguridade Social, vai me falar sobre o ponto de situação do sistema. Não tem uma convidação, não tem uma providão, não tem uma providão, não tem uma providão de ministério também, não tem uma providão, não tem uma providão de se sentir. Bom dia. 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 Concedidos ações, nomeadamente, atualização de informações, dados sobre beneficiários, maquiamento de residências permanentes ou sazonais de beneficiários, principalmente institutores, emissão de cartões de beneficiários de pensões, registro de novos casos de deficiência de se enquadramento, garantir a assistência médica e medicamentosa, a via de convênio, com alguns clínicas e farmácias, tanto na capital, como na região da terra, aqui necessitados, entre todas as ações que não têm em vista. Também vou falar com a ESAN, 5 de fevereiro de 2021, no Instituto Comitê Técnico Multissectorial de Monitorização de Políticas Públicas Inclusivas, constituído para 24 membros de instituições vocacionadas entre públicas, privadas e parceiros, que nesse momento estão a fazer, se é competente trabalho, para apontar e assegurar, junto de instituições e do governo, melhor caminho que na facilitar a aplicação efetiva de convenção sobre o direito de pessoas com deficiência. Objetivo desse comitê e trabalhar com a estratégia nacional da inclusão de pessoas com deficiência e também proposta de lei de base que tem definido e protegido pessoas com deficiência, a fim de atualizar e agendar o meu Conselho de Ministros na sua aprovação. Em relação à estratégia nacional para a inclusão de pessoas com deficiência, e convém falar com o documento orientador de cariz social, elaborado em conformidade com a exigência de Convenção Internacional sobre o Direito de Pessoas com Deficiência, para responder à necessidade e implementação de políticas públicas inclusivas para a promoção de defesa e direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse documento é o governo de Mediçal e foi elaborado em 2018 para o Ministério da Mulher, sob coordenação da Federação de Associações de Defesa e promoção de direitos de pessoas com deficiência, com apoios técnicos e financeiros de alguns ONGs. E nesse momento, esse documento, portanto estratégico, está na fase de atualização, principalmente elevado para ser aprovação à Conselho de Estrela de Corte. Diminísticos e Deputados. Ministério da Mãe, que é na Mãe e a Pabrefe, implantação na todas as regiões do país de estruturas representativas, para no tempo real poder exercitar em plenitude suas responsabilidades e, consequentemente, diminuir aquelas dificuldades que tapassem aqui em uma camara mais vulnerável de população e também para preparar pacote de políticas estratégicas nas cidades de proteção social. Políticas públicas e necessárias para garantir a efetivação de direitos. E aquilo é impossível só aqui começar pesquisas referentes a situações enfrentadas no grupo, aqui em que está destinado a equipe política, a exemplos que tendo outros países, que contate direto com o grupo afetado, assim e por conhecido, cabe-se a necessidades, cabe-se a opiniões que é tenente sobre o que é assunto. E pese-meio de participação global com o comprometimento do poder público, que possiga implantar com políticas públicas de acessibilidade e de qualidade. Em termos de ações concretas, o governo nasce programa para a paz e social e pretende criar atividades geradoras de rendimento, sobretudo para meninas com deficiência, construção de casas sociais para mais vulneráveis, criação de centro profissionalizante e centro de acolhimento, e com o Ministério da Economia para a Inigração Regional, com apoio de parceiros para o mapeamento geral de pessoas com deficiência, com finanças tentando recuperar pagamento ou não por ter controle de quinto e beneficiário e também possibilidades de aumento desse suicídio. Em suma, a Ministra fala-se como direito de pessoa com deficiência, de viver num ambiente, nem que por desenvolver-se habilidades, sem impedir o terceiro, desenvolver-se autonomia e sem dependência, que nem por mim mundial. E que a bestar de garantia-se tem de estar, principalmente, para meio de formulação e implantação de políticas públicas, formuladas não só para poder público, suma-tágua para a sociedade civil e paraqueles que nem enfrentam a diversidade, se vivem, não comunidade, sem infraestruturas. Apenas assim, e para meio do diálogo contínuo, com esses indivíduos que não terão poder falar, como há, de facto, a nós e o país inclusivo. Muito obrigada. Obrigada, Ministra de Mujeres, Família e Terribilidade Social, para tudo e informação conosco. Não há nãoπαem bem. No deputado, glória da Minfalto e Terribilidade Social, Perjetivilidade e Temer São Paulo, a oficina surpres hätitzada e a de facto, não há deười terraction, Não há de implicar esses documentos. Desculpa, muito a presentação que é que é que é, parece que nós, sobre o ponto cinco, não me sento, bem suspeito, Não há convidado, ministro, que agora soube, para enviar as instituições de informação sobre a natureza e dificuldade. E não há suspensão, porque não tem um problema com o presidente da Assembleia. Bom, nós vamos analisar, se nós pudemos apresentar sobre as instituições que nós recebemos, e depois, nós temos um novo presidente da Assembleia, e nós vamos ouvir a plenaria, deputados, sobre a apresentação compatível, sem o regimento do vice-presidente de bancada parlamentar e agir. Podá-los, por favor. Muito bom dia, bom dia, bom dia ao presidente da Assembleia Nacional Popular e de Exercício, bom dia, colegas deputados. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Se é o momento de entrar na interpelação do ministro de Ascursos, por favor, presidente de Assembleia, o que permitem ir para a nossa lei? Obrigado. A Câmara de Assembleia, a Câmara de Assembleia, a Câmara de Assembleia, a Câmara de Assembleia, o que permitem ir para a nossa lei? Obrigado. 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 Bom dia, mesa, bom dia, presidente de sessão, bom dia, colegas deputados. A nós, Pabia, conscientemente, Pabia, em um documento, o nome Comissão Especializada Trabalhada é apresentado. Normalmente, na hora que o governo interpelar o governo que não considera ilegal e inconstitucional, a não nota também. Não tem enfocar regimento, não enfocar direitos, o regimento está dando, nota certo, com tudo ordem. Uma hora que o assunto, se o que aconteceu com antigos combatentes ou combatentes de liberdade da pátria, não entrega, não declaração, não fala com a dona Matilde, porque é assunto aqui nacional. Não é um tratado de um caso muito delicado que está falando a respeito a não estudo na igreja. Naquela família, sou o Papa, um alguém tem menino com botado, Pabia, e padido com síndrome de Down, e considerado como fira e na botada. Não tem menino com pátria de polio, falta de vacina, falta de acesso a cuidados básicos. é apanhar poliomielite e a capolinha da norma, soma se acompanhasse. Não tem ainda meninos que estão pálidos com outros tipos de anomalias, de deficiência congênito, que estão vindo daqueles de barriga. E não tem nem a nível de escolas, falta de infraestrutura que estão permitindo. Permitindo, por favor. Não, eu menino, deputado, que fala com ela. Se coleta aceita, é ganhar maturidade. E quem diz que o PSG cê ganha maturidade, gala. O PSG é partido maturo, se ele tiver maturidade, ele ganha as luta que ganha o passaporte não aparecia um único ano. Então, não para provocar. Não para provocar, Fabiano não tem muito respeito para aqui. E se instale a mesa e mostrando como ano, se não não tem respeito como deputado, não tem direito a parado. Então, o outro deputado vai estar provocado. Não para provocar. Não para votar dito. E que papel de deputado vindo para votar dito. Por favor, obrigado. Não para votar dito. Não para votar dito. Não para votar dito. Não para votar dito. Obrigada, senhora presidente. Não me expie cumprimento à mesa. Não me expie cumprimento. Não me expie cumprimento. Não me expie cumprimento. Não me expie cumprimento. com deficiência visual, deficiência física, motora, em albinos, para falar com este armário do Dr. Lázaro Barbosa, que não representa as pessoas com deficiência de guineia de saúde, mas sobretudo mulheres com deficiência, crianças com deficiência guineias. Na 2014, o governo passou o trabalho e não devia ratificar essa convenção que tem a ver com pessoas com deficiência. Trabalho com o sábado. Na 2019, no governo liderado da Dra. Alcides Gomes, com apoio do ministro de Finanças, Gerardo Martins, não conseguiu tirar que subsídio de pensão de 10 mil francos do CFA trimestral para 10 mil francos do CFA cada mês. Não conseguiu começar o projeto de mapeamento de turma de pessoas com deficiência que está no Ministério de Mulher, Família e Solidariedade Social, que na altura era a Proteção Social. Não assina. Não promovi criação de direção geral do Ministério da Educação, que tem direção geral de escola inclusiva. Não assina um acordo com a Secretaria de Estado de Comunicação, que tem questão de tradução. É isso que estará fazendo na nossa televisão nacional. Não trabalhar handicap na questão de continuar apoia pessoas com deficiência na aquisição de prótese do Dr. Lázaro Marmosa, que se comissão, não com esse trabalho, mas que não solicitava eles, que faz assim um levantamento global de seguintes para poder continuar com esse trabalho que não precisava levar a cabo do Dr. Lázaro Marmosa. Não queria no Ministério do Mulher, Família e Proteção Social pela primeira vez direção geral de inclusão social, que está em vigência até vós. Não queria a direção geral de proteção social daqui seis meses, como passa no Ministério do Mulher, Família e Proteção Social pela primeira vez direção social da primeira vez direção. que tem a ver com a construção de um grande centro para tudo as pessoas com necessidades especiais e não só Breathe,fernão Cal deigo Ela estava lendo, de poder tem a tua qualidade Isso é, como é que é diante municipal, maybe Que échei, como é que é de participar na sociedade Como é que é de participar na sociedade de nós juntos. Não me espalhamento é uma mesma ótica que não facilita espaço através da Câmara Municipal de Missão, eu construí um centro onde é que crianças com necessidade especial estão atendidas a nós, enquanto o médico pediatra não vai atender isso. Não falhamento é uma problemática de eficiência, mesma coisa que nós estávamos a fazer com o Ministério de Obras Públicas, tem tomado em consideração, na tudo, com as pessoas que têm a direção, obviamente tem questão da acessibilidade de não pessoas com deficiência. E mesma coisa que o Ministério de Transforma tem tendo em consideração é questão da acessibilidade. Mas na educação, pessoas com deficiência visual que nós estávamos a ser, de meninos visuais, incluindo os próprios albinos, não falhamento é uma que eles têm que dar a possibilidade de alguma educação, de quem não utiliza a braia, tem essa informação, tem tudo, o Fabiá, inclusive, por exemplo, na Faculdade de Direito e Exibição, e tem que a deficiência visual está na forma, na direita. Não falhamento é uma, que os grupos de pessoas com deficiência, sou a maneira com o de Lázaro falar, membros com deficiência estão discriminadas, mas estão que existem as deficiências, a cada um de todas as mulheres que não são as mulheres. É, mas o homem está usando as mulheres sexualmente. É para a gente deles, é para eles, é e para eles. Obrigada. Bom dia, gente. Muito obrigado. Bom dia, gente. 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 preocupado. A minha ponto de vista é que é com o Alegre Comar e o que disse que está de morrido é até ignorar na sociedade como nas instituições. Mas eu faço parte de 20 que está a volta. E então é que eles tinham algumas atividades. Um bom secretário executivo de pessoas com deficiência no setor de família. E ali se diga que passa. O presidente do hospital é que tem cartão. É que está atendido direito. Mas não é próprio no hospital. É sensibilidade e problema. Na escola não tem tanto criança na região de Oio. Não saia de 377 meninos porque tem problema visual. Mas ainda se fala na escola onde é que é que é que é de distância. E que tem mil programas de saúde ocular da Ministério da Saúde. Educação ocular e que tem e ninguém que está preocupado a nível nacional. Ninguém que está preocupado na escala de liderança. A ninguém que está preocupado com a situação como sendo membro do governo. Todo o momento está escrito no livro bonito. Mas a realidade se tem que tirar com conta é isso. É isso que é a realidade, presidente. E que tem na terreno, na realidade, quem está preocupado com esse problema. Quem está vivendo esse problema dia a dia e que é isso. Deficiência física, com a história que não tem morta de menos na raciocínio. Carreta que tem aqui crianças. Que está raciocínio acabando assim que está ficando. Está ficando assim só com o neto. Não é isso que o neto já partiu na dimensão. E está ficando a raça. Estou cuidando. E que está desligindo aqui crianças. E que tem um rastreio a nível nacional. Mas se ficando crianças com o neto que está ficando. não é? O que é isso que É por vida cego. E cá tem. Que menino está ficando. Semana passada terminou o neto. Por mim, o que é isso que está comendo a gente para comer pão, o que é isso que está. Mas como é? Não tem que se não tem acordo com o neto. Não tem que ir na terreno. Não deixa bater um bocado. Não vai encontrar o que é 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 ameaça o ministro para não para o presidente. Por além de aqueles que estão na ilha porque não tem acesso. Se esse quer ganhar para ilha e far não é desistir. O imagina aqueles que estão na unicô. O imagina. Obrigado. Obrigado. Mas aquele careta que está tem que sanar mas tem. Ele conversando ou ele o ministério? Careta está vindo para o ministério. como mulheres. Obrigado. A nossa parte da fundação não recebe careta outra ama a manu de lhe de de lhe não levanta e 3 não pensava uma secara e material e começamos ele vende a vende vende identificada ele e provoca que sa liga não car ele vende Obrigado. Obrigado, presidente. Não tome um minuto de minha colega Miranda Barros. Não tome um minuto de Miranda Barros. Não, Miranda Barros vai escrever. Mama Samba com Mama Lucila. Mama Lucila. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, permitei para cumprimentar o senhor ministro Gustali e cumprimento também colegas que gostamos. E permitei também para falar com esse governo legítimo, esse governo legal, esse governo competente, e exatamente esse tipo de governo que merece faz 20 anos na governação. Esse que no Partido Criado nunca não apoia a legandade. E foi no momento que não foi friquilha para a vida. Para informar-se do governo, para ser instrumento espalhado. Portanto, na Ocana permiti, enquanto partido, provocação deste tipo de presa. Senhora presidente, Partido de Inovação Social e primeiro partido na Igreja de São, que há quando e tempo que teve para governar, incluir problemática de pessoas com deficiência. pela primeira vez, é da SUP e entrar no programa do governo. Eu não ganho a companheira. Senhora presidente, a liga interna do nosso partido e o único partido que está promovendo eficientes. não tem a senhora Batista, deputado Batista, que lhe intercunse. E dá um espaço que esse inteligente, que esse capacidade tem de contribuir. Não tem a senhora François, que lhe intercunse. No partido não é a repórter. Aos estão na tudo órgãos importantes do partido. E fazem parte do Conselho Nacional de Desenvolvição do Partido. E estão no Conselho do Estado. E merecem apoio da nossa construção melhor do que a gente. E não há dentro de todo o apoio. E que tem partido com mais apoio da deficiência dos países do Estado do país. Senhora Presidente, para bem dequilar. Com três iniciativas e que a Assembleia. Partido de Renovação Social Apoial se reserva. Não há continuidade dequilar. E não há continuidade de contribuição. Para todos os cidadãos especiais. Sumaeses. Para continuar tratando o direito. Por conseguinte, para falar com mais. Não mexer. Recomendar ao governo. Para adotar políticas públicas. Com o visa. Melhorar a condição financeira e econômica. De tudo que são as deficiências. E se as políticas fazerem. Não conseguem reforçar-se. O poderamento econômico. E as dívidas. É na palavra até que disse. Mora. Na rua. Muito obrigado, senhora Presidente. Obrigado. Obrigado. Não, não. Não, não. Sempre. Muito obrigado toda a palavra. É que posso. Gerry Antoni. Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa. Bom dia, ministro da solidariedade, que se etapa. Bom dia, ministro das obras públicas, que se etapa. Bom dia, ministro da solidariedade. 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 Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Não há falta falar ao deputado de Luiz de Almeida. Bom dia, ministro da solidariedade. Bom dia, ministro da solidariedade. Bom dia, ministro da solidariedade. Muito boa tarde, mas comprometo a mesa, comprometo a turistas, e para falar que nós estamos a fazer de analisar a problemática de deficientes, e a mim acho que é bom, de facto, a onofensiva para produzir uma resolução, tomando em consideração entre outros aspectos de papel, colega deputado. E é importante a mim tocar no aspecto ligado à acessibilidade. Portanto, era bom para não atualizar, não conhecendo aqui a resolução, mas que bom atualizar no regulamento já de construção e habitação, na inhabitável, de forma aqui na tendo em conta, efetivamente, todos os aspectos ligados à acessibilidade dos edifícios públicos. E de edifícios para construir, de facto, para terem em conta as acessibilidades, nem bom e de forma algum tipo de serviços públicos que, e importante, tomem em consideração e tomam-se nas válvulas para fugir. Portanto, não têm escolas públicas, não têm centros de saúde, etc, etc. Não existe o mesmo dimensionamento sanitário, dimensionamento de acessibilidade, e está na normalidade. Sempre é bom e entra dentro do regulamento. É uma atualização simples que não tem nenhuma consideração com as pessoas. Portanto, a nível de transportes públicos, é preciso de ouvir, nos casos, notar-se de forma que na futura e comporta, que estruturas não permitem ter nem em conta, portanto, as coisas, se quiser, de deficientes. Sobretudo, sei como não posso colocar na hora de falar muito bem de que muitas vezes taxistas que sempre embarcam, mas tem que criar estruturas que na futura e tomar, que é importante, que é importante. Mas este processo de estudo e bom, de facto, seja puro ou não, quase de uma resolução, por não ser livre e da orientação escala de como é que aspectos ligados a deficientes e deve constar e de tomar em consideração nesse horário. muito obrigado, presidente. Bom dia, caros colegas e deputados. Obrigado, presidente. Bom dia, caros colegas e deputados. Bom dia, ministro da solidariedade social e de família. Bom dia, senhor presidente. Antes de tudo, um agradecimento ao doutor Lázaro para fazer uma apresentação pedagógica que permitiu-se de base de aspectos que estão relacionados com deficientes, que é que é na pasta, que há que ser problema. Também obrigado, ministro, pela apresentação. A não não pensa que uma... E houve ações governativas que não houve ali. Bom, muito bom. Não para poder negar como o governo tem estado na tenta solucionar problemas deficientes, mas problema fundamental, de fato, para nós, que é o mais importante e aceitação deficientes na nossa sociedade. Sem inserção e sem aceitação. Esse é um trabalho extremamente importante. Porque a ação governativa, não tem nenhum impacto que sempre tem aceitação deficientes na sociedade. E lá em cima nada. Não por impasse de turno, não queria bom ministério, boa obrigação geral, não faz a tarefa. Acho que não é aquele problema. Problema fundamental, um problema cultural, e um problema sociológico. Portanto, é preciso levarmos um problema na raiz. Para isso, não pensa como... O governo tem que congelar a base para começar a resolver o problema para subir que a terra. Essa é a falta. Portanto, a mim, está por causa da equilíbrio, e passam lá quatro meses. O doutor, como é a nada, tem uma coisa com o secretário de Estado, sobre a rede social, que foi fácil para ver, para verificar o que é que tem essa sensibilidade, que a gente tem uma área que pode vir de milhão, e o que é que vai tomar? Extremamente importante, não é para a base, como se a não houver problema na base, há 27 anos. A loutor, não sei, menino, coitado, se é deficiente, é o trabalho que está falando, a loutor, não sei. Não houve ali tantos deficientes, que, de fato, entrito na sociedade, tem vários valores, que é por luz, igual aqui que a deficiência. A deficiência é a doença, lá está plenamente de acordo, e uma barreira. E que barreira? De fato, é resolvido, e preciso, a loutor, não é bem. Portanto, cabe ao Governo uma grande responsabilidade, e está só com ações do Governo, governativas, Governo Central, com as ações lá na base. Com a mudança de comportamento, com a mudança de uma visão sociológica em relação ao regime, vai ser, mas aquilo é pecadoríssimo a nossa. Porque a Irã, já pode ser, mas sim, é pecador. Portanto, agora a Presidente, empeça a tomar, e precisa de trabalho na base, para a fundação de guarda a todos. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, Doutor Lado. Empeça para nós tudo, nós temos de solidarizar, nós temos de empenhar, para, de fato, ele tem uma solução, para nós, irmãos, que é deficientes, e pecadores, com a nossa, que eles têm mangas de valores, muito mais do que esse tratamento completo. E a gente está vendo com a nossa completa. Ok. Muito obrigado. Obrigado. O deputado, o deputado, o deputado, o deputado. O deputado, 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 o deput o movimento jurídico, que nasve de tal maneira, é nós éramos. É de uma inobrigação de não aprovar. E a nós, aqui à altura, enquanto Diretora-Geral do Desporto, não afirmar, não viver queles, não acompanhar queles. E a gente diz que tem mais milhares que a gente espera, a nível de africano e para aí fora, para os resultados que têm. E a gente diz que a senhora quer pegar para fazer da faceta. E por isso que há necessidade. Na hora da sensibilidade, a gente pensa que a mesma casa está com o público, a mesma escola está com o público e é impossível para ele ficar. A gente não vê taxas, não deixeiro, não se chuma. Ela está bem boa, não fazia lei, como o que o Brasil fazia, como o que o cultural fazia, que que leva a eficiência de transcrição numa pílula, que olhou comigo, taxas estão pagando muita. Quando eu falei taxa, eu falei tudo, transporte. mais forte. Esse é de coisas que me pensam, camarada Presidente, no DDP, um poder vivo facultário com algumas leis de Brasil, leis 13.146, 12.527, 10.436, 10.198, 9.610. Obrigado, deputado Casama. Deputados, membros da Comissão, vamos ouvir. Vamos ouvir? Vamos ouvir a proposta de leis? Deputados, membros da Comissão. Deputados, membros da Comissão. Deputados, membros da Comissão. Obrigado, presidente. Nossa senhora mantém a ex-aluno Lázaro. Não convivi durante três anos. Não tem nem minuto de camarada, deputado... Não, não, ela é na época. O deputado Sali, logo que limita a fazer... Seis minutos. Não tem nem minuto. Não tem nem seis minutos. Ministro, para manter primeiro a Lázaro, para falar com o Mar que vem vindo essa é a senhora de encordar de sociedade e vinhense para uma situação que está tocando no escuro. Porque um público firmalhão, a mim, não sabe como está completo. Não sei lá o que está pedido. Ele é uma crise. Amanhã, a boca polícia entra. Uma pedida de novo. O público está completo. Eu tenho doença degenerativa. De repente, a boca polícia subir a escada. Uma pedida de novo. Então, qualquer um de nós está... E dividir, entende como... Não está com um visite de eficiência ao lado de nós. Então, se não puder melhorar as condições de quem quer na escola para ele ter uma rampa de acesso... Se não puder ter uma rampa de acesso... Se não puder ter uma rampa de acesso... Se não puder fazer as casas de banho mais grandes... Não foi suporte para quem que não vai... Que tem deficiência física. Que não podia entrar em sinta. Ou em condições de facilitar e psicológica. Que ela é muito bom. Me dá lembrar como nós... No Ministério da Educação, em 1998... Nós lançamos um programa de Educação Especial. Nós trabalhamos em Moçambique. Moçambique está muito a orientar o Bahia naquela altura. Então, não queria um Departamento de Educação Especial. Na altura, não teve uma única Pedagoga Especial... Que iria ainda levar. Que estava a discutir. Não pedi para encarar a grande introdução... De Educação Pedagógica Especial... Nas escolas de formação. Para o curso da gente de consciência... Desde que em Canavá foram agentes... Na forma como a cultiva de vida... Com meninos... Que têm necessidades educativas especiais... E outros. Não faz o que trabalhe... Não devem ter na altura... Com obras públicas. Não pedi... Para a natura e o edifício público... Para que tenham acesso. Se alguém vai no Ministério da Educação nosso... E não é de lado esquerdo... E diz cara... Está lá uma rampa. Ele é fazido na altura... Que não está. Então... Mas mesmo... Alguém que tem deficiência... Vai no Ministério da Educação... E que não podia aceder... A gabinete do ministro. O ministro tem que vir... Vim até ali... Vim até ali... Não no gabinete... E para que é que... Ele está segundo no banho. Não queria aqui... Que situação... Mas era a situação... Só... De quebra galho... Naquele momento. Mas que é que tu... E manda que tu... As pessoas viram... O camarada que havia... Para que ali... Instabilidade. Olha que o país... Está na constante instabilidade. O tema golpe de viramento... Vamos ver ali... Por que aquela condição... Não tinha condições... Buscava... Uma política pública... Bem definida... Que não beneficia... Pessoas... Com deficiência... Pra nós... Não está falando... Aqui... Não trabalho... Não está falando... Não estira a dedo... Não deixar... Eficiência... Porque... A maioria daqueles... Tem capacidades... Garante... Não... Tem pouco de falta... Na membro... É... A capacidade intelectual... para pé também. Me se fala, mas não souro, não ajudam, no sentido de ter leis que não proteger pessoas e deficientes. Não rende a leis também, não pode aprovar-lhe. Camarada Vítor fala de leis brasileiras. Se eu vou chorar, eu vou passar para mim, eu me duro, me disse. Eu te percebi como, tudo que tem uma empresa, agora é obrigado a empregar x% de pessoas deficientes. Conforme esse deficiente, se é profundo, se é que leve, assim também como naqueles condições de fazer um por e-tar-lhe. E agora está tendo compensações a nível de impostos e outros. Portanto, líquida, toma-la. Portanto, se a empresária emprega, se acha como, na termos de carvalho, não pede um hora, não compensa-lhe o imposto. Portanto, não acha como é esse. E um assunto que será respeitado ao surdo, a outra não está afirmando-lhe, não está falando o que tem de sida, o que tem de quê, mas a doença é ninguém que está pedindo. O tal não está com gosto, o outro não é com gosto. Então, ora que tem doença, não colaborar naquilo que tem aquilo de patologia, para poder viver com dignidade, prestar-nos se agar com dignidade. Então, nós temos que pedir uma ideia de que é que se entenda-lhe. A nós não se entenda-lhe para a patologia de deficiência. Se tem assuntos para a patologia de cargamento de cimento, de cargos e outras coisas, não tem condições de não trabalhar, de não praticar. O que a nós não responde-lhe para a patologia, e partir o que tem maturidade. E o que alguém aqui bancário ela provoca, e fala-lhe para a patologia, ela não ganha maturidade. Ela não conta como ela não ganha. A gente não tem dinheiro, ela não tem dinheiro que levaram a nossa segunda luta, que dão o passaporte com a minha área de aquelas. Portanto, salve-me-se, salve-me-se para onde está aqui o mundo, e que aliás, nem dia, que não tem respeito caralho, para que a gente se senta no dinheiro. Muito obrigado. A unidade deputada do ambiente, não acabar... em uma execração sob o debate sobre... o que? Não essa cal bachelor, ficando foca esse mundo! ... dizem-lhe a revampar. Eles... etam-lhe para atender coer uma minha cabeça la boca na porta! ... Esse placedoaction de minha cabeça na porta! Obrigado. Eu posso mandar coisas para o que é para o Límpico, devia ser. Eu consegui levar jogos para o Límpico e a meia pinhatura. Leva cinco atletas. Eu tenho como presidente para o que é para o Límpico. Presidente, embargado, problema deficiente na Guiné-Bissau, difícil. Eu estou lada do Cavalho Escolarico. Mas desporto de deficiência, e por levar a deficiência, leves a mão da licitação que curtirá na hora. Se não o Estado de Guiné-Bissau, seta a apoiar o esporte da deficiência. Jogos paralímpicos que estão fazendo, todas as competições que estão fazendo, para estar em Guiné-Bissau, apoiar o esporte da participação, que é isso que eu tenho. Presidente, indifício, ministro da Estadio, ministro da Sílvia, que é de uma propriedade, e para apoiar o comitê para o Límpico e o Límpico. Porque hoje, o esporte da deficiência, não tem dinheiro. Mas eles têm dinheiro. E depois, eles não têm atletas. Como podem lidar em qualquer condição. Eles não têm mandares. Eles não têm um projeto que não tira para todas as escolas, para todos os liceus, para a prática de divulgação física. Então, não é um deficiente que está falando que eu vou levar a participação. Não! E tem esse lugar. Aquilo é só de um por cento no local. Não há dito que eu tenho presença. O Estado de Guiné-Bissau tem que pôr um. Para poder ir. Obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado, Jair. Obrigado, Jair. Obrigado, Jair. Obrigado, Jair. Obrigado, Jair. Não acabou de ouvir, intervenir. A não me se pode falar, ministro, como a não, mas eu vou passar as palavras para eu já preocupações pela vantada. Que não vai engrossar tudo o plano de ação que se elevar nos centros através desse documento. Na garantia de cartão para os hospitais, o país pode bater à ter essa consulta. O país pode recomendar o governo para criar uma realização política de decisão. A gente pode levantar problemas para nós. Para nós fazer uma solução sobre a matéria que não é discutida agora. A gente pode buscar fundos para a construção de casas para a gente existente. A gente pode recomendar criar portas na escola para eles. Por exemplo, não tem nada de aluno, aluno que não vai para o ensino. Mas não se vê como não tem... Bom, se um concurso, primeiro ou segundo vídeo que eles têm, para nós acertar para eles integrar. Ou para nós ter representado em cada escola, em cada nível, para eles poderem ter uma participação. A gente pode pedir ao governo, ou chamar a atenção ao governo, para não diminuir. Nós tratamos a matéria comissão, tratada há muito tempo, para não dar esse seguimento, para não dar esse condensado. Então, todos os nossos amigos, para poder ajudar a nos deputados. Nós temos que fazer uma pergunta sobre como é que não é difícil, como é que não é que a gente está tratando. Como é que a gente está tratando. Como é que a gente está deixando para o Congresso. A gente não era pequena, não era o que era. A gente começou a sair de Moritano, no semestre. A gente não fez nada. A gente fez força para o que o marco era. Foi lá que ele falou que era. A gente não falou o Dr. Rucumã. Então, a gente falou que a gente falou que o marco era. Quando ele foi livre, ele levou ao papão, porque ele era grande que ele estava procurando. Ele era uma rua de mar e aqui. E aqui, ele precisava de um coronado, o sintoma, o sintoma. Aos, ele que representa a relação na província de Stúr. grande cabeça na quadra da escola portuguesa, você vê? a escola portuguesa é de nome mestre na escola árabe é nome mestre mas ele é bargana para barba, homem grande que gata não se ira parar na cara de vida o brasileiro ele fala que para nunca fazer ele é barba barba, bom barba ele é da igreja família, essa me manda aquela que chama a equipe de mim antes de mim que ele é barba de sempre de que paga pensa como que trabalho dinós tudo povo na toma consciência como nunca irán catapar de ora que há binante, na qualquer circunstancia de sangue, de músculo, de tendão, de desenvolvimento de cérebro, alguém já não tem uma fraqueza de uma coisa. E alguém que pode tratar como ira. Tem que tratar de fazer amanhã. Somos exemplos que nós, que nasceram em casa. Ia não tudo. Mas tudo. Não tem direito de acompanhar aquilo. Não tem direito de pensar nisso. Não tem direito para dar apoio. Para poder acessar com a provisão. Esse nome se vai falar de mim. Deputados, levantar problemas. Para vir a olhar como é. Em matéria de nosso público conjunto. Para não pensar nisso. Para não programar. Para não dar nenhum impulso. É como é que falaram. Tudo sobre essa matéria. Não é passar a palavra. Para preocupar todos os deputados levantarem. Ou ter um olhar também. Sobre a cidade. Iniciação de Inês. Sem palavras. Muito obrigada senhora. Segunda vice-presidente. Presidente do exercício. Com essa sessão. Com essa sessão. É. 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 Dê. da síndica vai ser um passo a salva, aceita como uma massa ocorrente de manga de Cusazá para nós, e na Judamba, na filha de desempenho, para via governação e continuidade, a mistura da continuidade que aqui faz, e soma com outros, soma que ali da continuidade, a que outros possíveis aqui no Ministério. Então, a mistura da contribuição, a maioria da contribuição de lindos é identificar problemas de acessibilidade que deficientes têm, quer na acesso ao trabalho, quer na nazer, o último livro do deputado já no papel de ser participação no desporto, quer ser acesso à educação e também a acessibilidade, na que está falando, a ser locomoção, o que é que tem a ver com ser acesso a causas públicas, a causa de trabalho, por exemplo, a nossa, no Ministério da Mulher, não tem nenhuma rampa que está a permitir qualquer deficiente de motor entrar lá, mas se para bem, por exemplo, um outro Ministério, que está no primeiro lugar para andar, é que tem acesso. E essa é a condição, na qual não se viu como a ausa, não está na construção, não está na fazer grandes prédios, prédios nem levador, já, a maioria de prédios está até nem levador, então, que na massa dificulta acesso a pessoas com deficiência. Deputado, o número do papel de cotas que vive criado a Assembleia, que está a dar acesso a pessoas com deficiência a vários setores, mas é possível as pessoas que não podem vir de ouvir, com comissão especializada, que é que não podem fazer, que é que podem fazer, nesse sentido, uma forma a ter mais peso, mais força de uma doença, mas não ações. É da sua deputada, Sérima Tassainha, não falava como a ausa de tecnologia que está, que está dado a pessoas que têm deficiência, agora a ausa que está a falar de pessoas portadoras de deficiência. Aquele termo, cá na Usainha, a a ausa está a falar de pessoas com deficiência. E aquela comandadora não está a dirigir a aérea-se com pessoas com deficiência. E mesmo com identificação, não tem problemas que fazia, mas ainda fazia um chamar de atenção com o mar. E tem caretas para deficientes que estão bem e que ficam na armazéns. Bom, não sei de cá, tem um pouquinho a papia, nem é tempo de dar um ano para ali, um ano e tal para ali nessa informação, nunca recebi doação de caretas, pelo contrário, não dou-lhe a caretas, alguns caretas, alguns suficientes, mas é a saber colaboração que não tem ex-centro de prótese, naquele ali, ora que não precisa, e que o Curso do Meio Internacional, ora que não precisa, não está a requisitar, é ter cedido quer próteses e quer cadeiras de rodas. Portanto, mas sim, podemos ajudar a identificar que armazém que tem cadeiras de rodas, não dá mais estabelecer parceria-se com o dono, para poder facilitar, para dar aquilo que necessita. Em relação ao deputado de Ata, para falar com uma comissão especializada e alguém não tem que fazer bons trabalhos, porque esteve, não esteve já junto, não comecei a fazer bons trabalhos, porque nós e o Ministério, a OSS, que estão na papia e de pessoas com deficiência, mas o Ministério de Mulher, Família e Solidariedade Social, também muito mais, porque tem a ver com tudo que a pessoa que não está considerada vulnerável. Então, pessoa vulnerável e também para além de só pessoas com deficiência. Embora não tenha uma pessoa que é deficiente motora. Nesse período de coronavírus e teve problemas, e teve violações, não sei o que é que passa tudo nesse período de coronavírus. Mas, às vezes, tem dupla deficiência em não ser humano. Por exemplo, alguém por ser deficiente de motor, isso é importante ser ao mesmo tempo deficiente visual ou deficiente de surdez. Então, portanto, tem pessoas que estão a necessitar de muita, mas muita, muita atenção e a nós não está consciente de que ir a dar e não na faz a questão de não trabalhar nesse sentido, porque nós temos várias organizações que são vocacionárias, quer nacionais, quer parcerias internacionais, que servem papel, precisamente, e cria condições para melhorar a situação de vida de pessoas com deficiência. Nós estamos abertos para trabalhar com elas e, nesse momento, precisamente, o Ministério da Mulher se trata de trabalhar com a Federação das Associações de Pessoas com Deficiência, que nós também passei a promoção de sete direitos, e que, na base daquilo que nós estamos a atualizar, é a estratégia nacional que nós devemos levar para o Conselho de Ministros. Fora aquilo também, a nível externo, tem aqui a lei base de proteção social e promoção de direitos de pessoas com deficiência, que dando também um pacote de política que políticas públicas que não não vai encarregá-lo, porque efetivamente não tem que criar condições para definir direitos desses grupos mais vulneráveis na sociedade. Deputado de mim, na papel de uma questão muito importante... Ministro, nós disse que tem de me dar um minuto. Isso está bom, obrigada, obrigada. A grosso modo, a questão de bolsas de estudo para deficientes, a questão de acesso à saúde, no papel de emissão de cartão, que o nome em si, mas que ele é preciso, na hora de não ter um mapeamento. Porque hoje não passa uma situação difícil, por exemplo, hoje o coronavírus começa. Não pode assistir a famílias vulneráveis. Hoje a gente agora vai para o terreno, leva a assistência, não quer assistir para quem é vulnerável, porque a grande missão não tem um mapeamento de quantas famílias vulneráveis que tem. De igual modo, não quer ter um mapeamento que está a falar, quantos deficientes que tem. E cada deficiente tem essa especificidade, que tem que bater de ouvido. Onde é que mora, como é que mora, como é que está. Nós disse que a Federação das Associações de Estudos com Deficiência está trabalhando com o apoio do PNUD, precisamente, na mesma mapeamento, mas não nos prometi também, como é, não nos deu-se todo o apoio que é necessário, porque, ora que efetivamente não tem o mapeamento de receber, a OSS, depois do censo de mais de 11 anos, que foi fazido, efetivamente, se calca o número de deficientes que não tem, que não são nessas condições. E que nada vai permitir, eu juro que o Ministério de Finanças e o próprio Ministério de Função Pública, quanto deficientes que não tem, e que benefícios, que subsídio que está dado, que a OSS 10 mil por mês, que é que já nada, imaginaria-se que está saindo na região, tem que sair da região para vir, para vir, receber aqui dinheiro, então, e está acabando só no transporte. Mas, enquanto não tem nada, o Ministério tem a receber listas de associações de pessoas com deficiência, não pedindo para incluir aqui pessoas dentro de serviços de pensões. Mas, inclusive, não tem que fazer aqui triagem de que listas, não vamos comer aqui, mas não precisa sinta. A OSS não tem controle de que é que finanças não paga, que é que segurança social não paga. E preciso não sinta, ou não fazer um rastreio de tudo que listas que tem, para quem que vive ainda, quem que morre já, quem que efetivamente é deficiente, ou não, por agora, vai incluir novos guindos, portanto, na lista de pensionistas. Em relação, portanto, e o dado sugestões ali, mas, no fundo, não é que o Ministério das Públicas, alguns casos têm rampas de acesso, mas é preciso mesmo se talhar essa sugestão que o deputado Zé António dá, que, para criar, vai pensar em nenhuma declaração relativa a essa problemática de pessoas com deficiência. Portanto, a grosso modo, senhores deputados, não é assim que consegui responder tudo que aqui preocupações se levantaram, mas o governo tem a consciência de como há pessoas com deficiência e diz que merece muita atenção, uma atenção muito especial, através da criação ou elaboração de políticas públicas que na favor serve-se. Muito obrigado. Obrigado. Bom, nós, na sala do Ministro, muito obrigado pelas respostas e informações que não oraram sobre a situação de gestão. Nós, na sala do Ministro, vamos nos recomendar, mas que é esse tipo de esforço para trabalhar que a gente vai desenvolver a partir de um trabalho. Também, esse ano já, o ano econômico, que seja comprometido, mas não é incrível a outro ano econômico, cita-teu, o projeto de presença médico, de ministro, vamos fazer tudo o mérito possível para poder trabalhar. Que ela não espera, como que o trabalho não vai realizado, não é convidado a ministro do País Interno, não é nada a dizer, senhor Lázaro, desde que nós começamos a voltar de tratamento, não é trabalhado, sempre é contínuo, sempre estava conosco, não explicava como, a nossa família, no quadro de fundação, não tentava, o que nós começamos a organizar, não tentava um bocadinho, não consegui pagar a bolsa de estudo, de três pessoas, que não vai dar para Portugal, para a formação, através de um de um deputado, não é deputado, camarada, e o bravo de camarada, não conseguiu a responsabilidade, então, a nossa fundação, também tem essa parte, nem que são, se meditam, não é indiante, sempre uma família, não conta lá, só não conta lá, para o comando, Sempre não dá coragem, sempre para que insistem desse combate por cunhida do valor do grupo. Não agradecer pelas formações que dão ali, não agradecer por todos os dados que dão, não há palavras para ajudar com o Ministério, para não ter dados ficados, para que o Ministério do Sábado não sejam caros, mais ou menos, vendas por um nível de transição. É isso também. Muito obrigado, Lázaro. Nona falou com o maior parte de estagiário. Nona tem tratado de declaração, através da Assembleia, através das milhas bancárias parlamentares, nona dei caixão e que não deve ter desmontado para desgras, e em quem contato não as contato a estagiário, é o lugar. Que se administra, que se equipa, que é o plato de vereação e de declaração. É o momento como na parte de estagiário. Obrigada. Nona. Obrigado. 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 a D.C. 15, era que o primeiro gente que o combinava, o ministro Revolucionista, por isso que ela vai dar a nota chamada de bancada parlamentar de Pérez, para incorporar gente que solicita o ministro. A ver, gente está bem confundindo com isso. O ministro está com mirada, o ministro tem várias áreas, mas ainda tem problemas que levantarem. O ministro está com mirada, o ministro está com mirada, o ministro tem várias áreas, mas tem problemas que levantarem. O ministro está com mirada, outro que sou, é o comandante, ele me solicitou, me dava a palavra, país e propiedades, muitos que a banda vai entrar em ministro. Para ministro, a África vai ter essa resposta. Que é a catástrofe de hora que tem um público que tem necessidade, mas hoje também a gente vai fazer um discurso de garantia de matéria que não foi notada. Para ministro, a gente vai ter que ver. Essa que a gente vai orientar a gente, não a passar a palavra para a gente, não a passar a palavra, 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 não a passar a palavra. Cumprimento ao ministro e com saudade, exclusivamente, quando era aqui e vim por mim na Assembleia. A luta do artigo 81 da Constituição, com o artigo 145 do nosso regimento, e também permitido para não interpelar o governo. Não interpelação ao governo, e vim na base de declaração do presidente do PRGC. Presidente do PRGC, numa das sessões do Parlamento, e Fala Comã, obras que realizaram no aeroporto, contrato inicial, e era de 650 milhões de francos CFA. Que contrato? E era de melhoramento de pista do aeroporto. E Fala Comã, que contrato sai de 650 milhões de francos CFA, para 2 bilhões e qualquer coisa. 2 bilhões e 75 milhões que afirma, categoricamente. O PRGC, na sua afirmação de Fala Comã, e nem ensinou, e capturado expressamente, mas nem ensinou Fala Comã, e tem corrupção na desindicação de obras de melhoria de fichas de aeroportos. O que eu levantei aqui são, o grupo parlamentar do Mademus G15, e que a publicidade é indiferente. Porque o público combate da Assembleia Nacional Popular, também, de maneira objetiva, e combate a corrupção. Não tem nenhuma Assembleia, e melhor acordo, não é a Senhora Política, não. Lí na Assembleia Nacional Popular, e centro de vida política, de que tem que levantar, lá, as pessoas que estão nas canais. Se as pessoas que estão nas canais, mas devem ter o receio, mas devem mexer em nome de transparência. E, em nome de gestão, de boa gestão de coisas públicas, perica claro, em alguma maneira, não falar, à luz de uma constituição, corrigimento, não interromperá o governo, na pessoa de ministro de obras públicas, pedindo esclarecer essa questão, da desincação, de contrato, de obras públicas, com o melhoramento de fichas de aeroportos. Último questão, com o presidente do IPGC, Domingos de Montreira, Quilo Marvali, e sobre a questão de uma conha, que é a questão de um terreno, na Penha. E falando de uma terreno de uma conha, e dando cerca de 3 bilhões, e 200 milhões de francos, sem fregados. Não que chamam o ministro de obras públicas, muito falar, tem esclarecido as coisas. Podia, ministério responsável, para a questão de terreno, público, obras públicas, e Câmara Municipal de Saúde. Não miste, para o ministro de obras públicas, fez esclarecido, esses que estão dentro dos terrenos, se encontra, de facto, e houve estrofiação multidária pública, ou então se chale próprio de confisca, traindo-lhe o partido claro. Se fica além, e por ou não realizá-lo, e por fazer obras, ou não se fica. Mas não não miste, para tudo o que já fica claro, é o que me engano, não tem que soar na Assembleia Nacional Popular. Em vez de, você não é o que me engano, vou coaminhar do jornalista, semanalmente, com 15 em 15 dias, o Banco da Sul, que graçou, não vou pegar o outro só, lhe o tanto de definir nada, lhe o tanto de levantar questão, lhe o tanto de levantar questão. Não é o que me farei, não me perdoe a transferência, e a tomar no miste. Terceira questão, canando no Mississílio, Saúde é terreno, está, em frente à casa, do coronel, falecido coronel, lanviar a Ana E Fox. Só, não há o marate, onde se livraram, ou não, então, procuram, não têm apoio, não tem apoio, mas tambémOM. não tem apoio a cur� taką liderança que addisiam. Quer um miste, pensar em que não tem isto. Não háことACHO a cur capturar o uso da república concursar, em que, até mesmo tempo, ela tem de transferência hoje azebreza que a conduSa pública, hoje o resto dizem bem, até mesmo depois. de obras públicas, não me esqueça de clarecer em si não há corrupção, mas não me esqueça de clarecer. Porque não, não há prova do governo, não há prova dos Lançamentos Geral de Estado, não falamos de uma maneira checa em branco, não temos fiscalizar ação política do governo, ou não se vi, o termo de transferência, as instituições, presidente do exercício, as instituições já não vão mandar, não me esqueça de clarecer as instituições. Obrigado. 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 Obrigado, líder da bancada de Marino G15. Obrigado. Eu tenho deputado de Ferreira Sistema Vantava Problema também da parte da República. Não sou pior. Não sou pior. Não sou pior. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, na verdade, levantar a questão, mas não de participação da senhora Ministro de Obras Públicas. A gente pediu a constituição de uma comissão eventual parlamentar para o programa de autenticidade das informações, porque é preocupante, uma própria de 3 bilhões de franches a diaz e por 100 bilhões, um ministro tirado no lugar, por denúncia, ministro de pescas, e nesse lugar, por denúncia, denúncia, daí a constituição de preocupação pediu, constituição de uma comissão eventual parlamentar para o programa de autenticidade. Apenas isso. Apenas a presença do ministro de Obras Públicas, a proposta da Constituição de Tentos, que mora o dia da cara que eles eram avançados. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Eu posso andar convidando nisso para ir para a tribuna, para a comunidade de deputados sobre o programa de autenticidade. O ministro tem a palavra. Muito boa tarde. O ministro tem a premissão de presidente do exercício da Assembleia Nacional Popular, digna deputada da população, camarada Adessa Cusambia, que membros e médias que estão acompanhando. Em primeiro lugar, o ministro saudar. Essa distinta e rica bancada parlamentar que está na plenária e agradecer-lhes da forma como é que é tomado para poder me prestar esclarecimento sobre esses assuntos. A falar com uma obrigação de governo segundo a Constituição da República enquanto governo, a não ser responsável perante a Assembleia Nacional Popular. em relação à primeira questão de líder de bancada de Manel G15, camarada Raúl de Manel, e para falar de facto de Noma Bieletane, líder de PIAGC, e afirma categoricamente não é um bom som e de viva voz. Eu falo com uma e tenho um contrato de 650 milhões de francos CFA que se nada passei governo legítimo e constitucional que depois que o contrato vim do lado ensinou um mútuo contrato no valor de 2 bilhões 65 milhões de francos CFA. Face a essa primeira parte não é um contrato de 650 milhões de francos CFA. Não tem conhecimento dele, não tem nulado, não tem sim. Mas se uma nós não tem conhecimento para ver a nós e que é detentor de verdade absoluta. Para ver ali não pode ver um contrato de 650 milhões de francos CFA que a nós não conhece, que ele fala com uma e de ser governo. Mas ensinando para que mesmo a empresa que não realizar é mesmo obra que a nós não contratar que empresa para fazer no aeroporto internacional ou na América. Se uma nós que teremos que contratar não fazer um carto. Não fazer um carto à empresa de que não pedir para esclarecer também essa situação. a empresa não ser exposta ali como por isso da Lívia de bancária de Mande que uma alta entrepela escreve carta e fala como é que não fazer nenhum contrato no valor de 650 milhões de francos CFA. Não é isso? Ali ali escreve carta e fala como é que não fazer nenhum contrato com nenhum governo de PAIGC no valor de 650 milhões de francos CFA. Bom, a minha tem que olhar de contrato. A empresa eu falei que eu faço aqui contrato. Agora, questão. Quem que eu faço aqui contrato? Quem que eu faço aqui contrato? calque modelo de adjucação de que contrato? Esse único alguém que sobra para não poder se ver verdade sobre esse processo e próprio líder de PAIGC permite nesse plenário sua contrata e não pode falar como é que tem tudo provas. Tem provas de facto e tem ainda um contrato de 650 milhões de francos CFA. Ora, o que prova aquilo? De facto, nós estamos na condição de que nós discutimos para ver aquela comparação que ele fala. Não fazia um contrato de 650 milhões de francos CFA que no lado ele fazia um outro de 2 bilhões e 65 milhões. E para corrigir, para falar como e que 2 bilhões e 65 milhões. Para falar como valor de contrato fica 2 bilhões e 65 milhões. E para corrigir, valor de contrato não falarem de alta sombra e de viva voz. 2 bilhões 28 milhões 214 mil e 247 francos CFA. Este é o valor de contrato. Ensina-la ontem, ensina-la hoje, ensina-la amanhã. Ensina-la que na consciência e que lê. Mas, para falar, nesse mesmo documento número 1, e tem ainda na sequência de contrato que não fala nem a carta número 1. Empresa fala ainda, dizem aqui, estão aqui na edição. Tudo obra que intervinha no aeroporto Oswaldo Viejo. E só 3. Independentemente de falar como é Cassina, nenhum som de 650 milhões. E fala nem a carta como é só 3. contrato aqui de cima. Primeiro, que lê que é contrato? Aleluia. E falou com mal e o entendimento que é tirar. Ninguém que é colo. E na base de entendimento verbal e fazer uma carta para o ministro de Finanças. É a carta quinta de sinal e ministro Oswaldo Viejo. Isso é a carta na equipe do Ministério de Finanças para desbloquear 90% do entendimento que é chegar para poder que as bafas trabalham de tapagem de buraco e invocam para a via de urgência. De lá, emitir a primeira fatura conforme esse entendimento que é chegar. E que primeiro fatura que ela não fala ali fatura ali e está correspondendo 90% de alientamento. Portanto, e é que empresa mostrou é fácil e que autostarvagem contenei um valor de 180 milhões de francs de CFA que de fato também é fácil no mesmo no mesmo morro. E é que não fala tudo prova de salão. E que é que eu falo? Empresa que eu falo? 187.660.888 francos CFA. Bom faça isso e falo ainda com uma mas vou permitir para explicar ainda melhor as obras de concurso de aeroporto internacional Oswaldo Vera o que eu fazia? Contra não conhecei o processo ou não 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 me falaram deputados de nação com uma essa é uma obra de caráter de urgência ou não falei obra de caráter de urgência e cana saizona no boca o que é que te apoia no mural de opinião o que é que te apoia no mural de posição de facto e fatos o que é que é que é que é que 2016 para mim várias companhias aéreas é apresentar relatório esse reclamar de desgradação do aeroporto internacional ao trabalho ver esse relatório de carro além ele é outro relatório da autoridade de aviação civil na chamar atenção para nível de deterioração de pista de aeroporto internacional ao joelho ver é outro lei é outro lei e da sky na fala como se eles e que tomaram medidas de reparação urgente de equipista eles não participaram aviões ali para via aqui avião por mil anos não tem nada do Atlântico que está tampilé que fala mesmo que isso ele deve não ter linda situação de próprio Royal Air Marocco que ele pediu ele mostra nível de degradação de aeroporto não só essa mas tem uma organização africana de aeroporto que chamaram Assegna e 17 países mais França de que se comissão de gestão reuni entre partes que estão com comissão de gestão e decidir como é urgente fazer que pista e aqui de elaboração ali carta ali carta de esse carta do diretor geral da Segna que está na que está na Dakar onde aqui de facto ele congratula que ele disse de comissão permanente de comissão de gestão e Felice tênis e na que resolução isso é um valor de 2 bilhões e 30 milhões de francos para recuperação para recuperação daquilo e assim não me sei falar como a nível de urgência ali que carta essa assinatura do diretor geral de Assegna de 18 país que está sedia na Dakar é que a felicita sim que decisão de reabilitação mas vou permitir para deputados olha que é que não é que ela ela é mostrada que é difícil de aeroporto é assim que está que ela tem que fala para onde ouvir essa é zona onde o povo que tem acesso é que ninguém que tem acesso é que é mas pode tener usão mais de nível de trabalho e de intervenção que faz e bom tarde te pulvo sen pavoy mas é trabalho vagabal está aproximadamente 98% você está na face só pintura horizontal ou seja ela pinta para ver um poder guiar não é que é mas tem ainda vídeo que é por pui só para ter no som como é na trabalho bom que bom mas não eu falei o motivo de uma forma unânima de organização internacional de aviação civil subregional companhias aéreas razão pela qual não fala como e que tem condições de fazer concurso público para ver o termo que te leva suma lei de concurso público ou seja código de contrato público e tem primitivo para fazer educação direta de não conseguir um processo dinário do Conselho do Ministro ali documento documento do Conselho do Ministro de que de facto Conselho do Ministro de dia 24 de agosto de que e da doença ao Ministro de Obras Públicas em colaboração com o Ministério de Finanças e de Transportes fez executar medida de viabilização de equipistas esse ainda e concurso Conselho do Ministro que da sua anuência é triste ministro de facto por fazer e tem anuência de primeiro-ministro sobre esse de espaço depois de que lá não foi pedido de autorização a direção geral de concurso público vem por ele de facto autorizado para vir ao Ministério de Obras Públicas e que está autorizado e que está lando só e face a educação direta e está pedindo e está autorizado e que a autorização está ali para a entidade competente além de só uma caminata da voz mas para poder dar essa é a educação direta não pedindo essa recomendação agência de aviação civil se uma empresa que trabalha vai ganhar e dando e dando o que que nós estamos falando a testar de boa execução de obras anteriores que é contratada e assim código de concurso público próprio ali em mim está na clara no artigo 42 de que está permitindo a educação direta só não permitir deputados de nação e falar como recurso a contrato de educação direta depois e falar ali na número 2 de que mesmo artigo que o recurso ao procedimento de ajuste direto deve ser motivado e submetido a autorização de direção geral de concurso público e assim é fácil mas para não poder ganhar tempo não me estive a falar com mais mesmo de conformidade que lei de facto esse está a julgar próprio presidente da IPAGC na primeira declaração que dá nasci direto semanal ou quisenal e falar com mais contrato que tem passando 15 dias e apresenta novo facto sobre o mesmo processo e falar com análise e ajuste de ideia falar com tanto que tem que nem significa com mal porque por escondido que lei mas então o presidente da IPAGC fala aqui extremamente importante e falar com qualquer hora que passa um determinado montante e está requerido concurso público que lei vai dar medida complementaria com a própria lei de concurso público e está requerido também a educação direta e que ela tem condições que ela está fazendo e o único que condições em artigo 42 número 5 que está falando caso de urgência de obra e assim não fácil como é mais do que nunca estarem pelos factos e assim para direitos de como de facto que obra e tem necessidade de urgência de fazer mas não falei ainda mesmo pensou como deputado de relação ela mostrou como tem uma certa urgência para policial e na papia segundo questão mais ou menos que fácil e sobre terreno de mbato nha terreno de mbato nha de facto que que estão em causa e dous que me se e proibir construção aliás liga rp e agência assim que fala e fala espaço verde e proibir construção não está desafiado publicamente demonstrando na calcão dispositivo legal que que e proibir construção para o deputado o deputado vamos permitir suma que ina fala o nor apesar de o nor que ina fala suma ina fala o nor o primitivo suma aqui na fala com que cai proibir construção que cai o espaço verde maior próprio na declaração e fala com está no nor 3 o nor 3 e fala com só para citar vou permitir o nor 3 e para e fala com este honor abrange a zona comercial zona central com moradia compreende ainda o território à frente do hotel Ankar e as bolanhas atras da policlinica ONTG 1 e considera que e considera blanhas e considera Mbatonia sua territória frente d'ankar d'ankar que qui fala colana e qui está atrás de ONTG policlinica ONTG para 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 sair adiante e falar com mar estar e falar com mar e falece de esta zona a única necessidade que confine com o mar toda e qualquer obra prevista deve ser nas moldes definidos pelo PGU por isso é obrigatório a elaboração do plan de bom se falar com e falar com toda e qualquer obra prevista deve que ela significa que significa com e que tudo mas não permitem ainda e tem o honor 121 120 121 legislador que fala expressamente expressamente proibido construção se me falasse como o que legislador me se falar com lá que está construído então falei que está construído olha que me se falar com qualquer coisa obrigatório então falei obrigatório olha que me se falar com lá está construído ou seja na que está clara na boa olhada na que está clara e fala com construção lá para fazer sumar de acordo com o PGU mas se ele não fala qual construção ele não fala não sumar que fala no norte 13 e fala como é zona reservada sumar que fala por exemplo no norte 58 lá na granja de Poço Bem e fala como tem zona de polidesportivo ar aberto polidesportivo fechado com capacidade de 1500 pessoas e fala como tem zona de jardins de loja construção de zonas habitacionais e tem contato que tem mas não deve deputado depois sempre mostrando que fala de comunhão que é o proibido constitucional significa como o máximo de a e a e fala como ele é agora aqui o no placa gigante de domínio público que apoiar que não era grave aqui comigo para ter nada que falar como domínio público nunca fala espaço verde nunca falei proibido nunca falou como é espaço público a o não fala como ele fala só que ele fala como ele 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 fala com honora unidade normativa eu desculpa deputado ele 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 Não tem normativo, não tem normativo! Não tem normativo! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 E relacion com a variável com a técnica Não tem que variar E tudo isso aqui é grave ou mal grave Tudo que eu falei para mim que eu estou aqui De fazer isso O que é que eu falava? O que é que eu falava? Eu falava só para que o que eu ia apontar, mas também eu vou te permitir. Ele falava como um coméridor relator da venda de assuntos, porque um fio digitário que coronador de nosso partido se interesse que saia. E naturalmente não era. Não é falar doce, ali carta, que recebi de ministro de Finanças, naquele ministro de Finanças, na peninha avaliação, suma com qualquer instituição pública e privada, está pedindo, e contigo de dinheiro de espaço no corpo de penino e simples, sempre, sempre e mesmo. Não é falar do diretor-geral de Habitação e Urbanismo, procedido com o processo de avaliação, de conformidade com a legislação em vigor. Deve estar em dois aspectos. Primeiro, enquanto responsável político-administrativo, não está fazendo minha parte. E ele, enquanto responsável técnico-administrativo, não está permitindo a peagem de lei e que se concede. E deputado de peagem, isso é de facto que tem que provar. E tem que provar como há. E tem que provar como há. Amigo, encomendado. Aliás, e tem outra coisa extremamente importante para a gente compreender, breve. de Hércio, não não lhe vou bocado, vou não permitir, deputado de Bomistim, mas vou não lhe vou bocado. É importante, para mim, é fazer uma obra. Não quer limitar o tempo. Olha lá. Eu faço uma obra. Num espaço de 23.300 metros quadrados. Plata de aeroporto internacional da Joana Vera, em 2015, e custa, vou permitir, para, 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 para permitir só para pensar no mais assertivo na pressão, mas 2 bilhões e 400 itális milhões. Pensei de só coca de no mais assertivo na pressão. Deputado do Bom Programme. Aliás, ele é contrário. Valor de honda, 2 bilhões, 465 milhões, 497 milhões de fatos. 2 bilhões e 465 milhões de fatos na área de 23 mil e 300 metros quadrados. Ali contrário. Este não foi assim de 2 bilhões e 28 milhões, querendo uma área só de comprimento de 2 mil e 400 metros lineares. Largura, 10 metros lineares. Só multiplicado, só que lá, e 24 mil metros lineares. E ainda, botando a zona de selagem, de 6 metros, agora como multiplicado, para para 2 mil e 400 metros lineares, e também 14 mil e tal. O que que o outro está saindo é 30 e tal. E botando a zona de intercessão, ainda botando a fazer pista, de aeroporto internacional, de Rua Ribeira, entre pista e placa. E teria mais de 1 mil e 500 metros quadrados. E não fossem mais quase 9 quilômetros de pista entera dentro do aeroporto para poder permitir circulação de carro. E não fossem 600 mil áreas de desmatação do aeroporto internacional de Rua Ribeira instaladas. É área de intervenção. em comparação com o que que o outro? E sendo quase dobro, mas com o preço mais baixo. E mais grave ainda. E faz sido 6 anos antes. Significa como na qualquer processo de obra e ter revisão de preço. E está fazendo 2 em 2 anos. Tudo técnico e o que ele é. Mas um fazia uma obra de 2 bilhões e 28 bilhões. Aos. E passa 6 anos. Outro outro bim para eu fazer e fazer ainda menos de que de mim. Com menos preço. Não negociam com equipamentos e materiais como usaram lá. Tudo se via. Para melhorar para perder 6 anos depois. De nós aconteceram quase dobro de disseres. Ou seja, para melhor bom contínio. Essa hora que obra que nós não fazia. Em vez de ser 2 bilhões e 28 e nascer do bar quase 5 bilhões de francos serve. ou seja, não negociam. Não negociam. É mais grande que não negociam. É mais grande E sem dinheiro é mais ativo de que dinheiro que a nós não fazia de nós. Portanto, nós estamos tranquilos e nós estamos com consciência tranquila que de facto nem questão de obra nós estamos a vontade. Não pedi sobre terceira questão que papel de terreno que está ali. Empresa Deputada da Nação e por pedido o próprio Conservatório Nacional pegue para este documento para o vim de ouvir que caiu ele aqui e caiu o que custa. Mas e tem um coisa extremamente importante que mire e fale ali. Deputado, vou permitir. Engenheiro Domingos Simões Pereira líder de bancada de PAGC ou líder do PAGC e fala da Cuma Lina Praça preço de metro quadrado para terreno e 4.505 mil na casa dos especiais e 10 mil francos e bom, o senhor não fazia coisa ao contrário. Quem é sabe que Fiel Comão terreno Lina Praça de Missão cada lote que serve 500 metros ao quadrado e 2.000.000 mil que Né Sala confia com que mesmo que estão que líder de bancada de Maneu Facil de que terreno de Filar de Bocão de Falecido Maneu Satornino da Costa para Deus para Deus subiante a alma como aquela custa 10 milhões de francos de Cefa na Câmbulo de Engenheiro Domingos Simões Pereira que terreno custa 10 milhões de francos de Cefa para ver ter mil metros quadrados e 10 mil preço mais alto que ele fala preço mais alto que na Valea e se multiplicar 10 mil para mil e Tadeus 10 milhões Cefa é que de facto põe em causa a inteligência de Guinness portanto ministro está à vontade ministro papiro sobre o assunto não falar deputados da nação se atender mais nenhuma questão de fato não está ficando presidente exercício da Assembleia Nacional de Cefa por o deputado ministro Manuela convidado por o fita mil deputados de declaração feita para bancada parlamentar de Marlene 15 homenagem portada do governo e ministro se liga é denuncia e desde presidente do PDC e convidado ministro de área para explicar o empujado de 15 por 15 entre todos que estão em dúvida na mente do deputado hoje nove declarações do ministro facito a relação e resposta a declaração de deputados segundo 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 terreno vos não é dito segundo momento para que estona ou sotaque de informação com dúvida não é deputado mas por favor me se favor de lá supriamo pedir união média para nós para nossa mesa que líder de langada mas não consegui som para onde não convidar ministro de comércio é conseguir e ficar conosco quase três quatro horas de cidade para não ter uma dúvida ministro é com manhã não consegui som para não ouvir a ministra santinha para não ver ministro que são necessitados para deputados próprios para vim explicar sobre que declaram não na pedi para não facilitar tudo o número carente de menino por favor propôs de usar o parântese na sí opôs opôs então não na faça inscrição a Obrigada. 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 Obrigada, presidente. Extensiva mesa. Obrigada para o senhor ministro da República, senhoras e senhores. Obrigada. 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 Eu não fiz a propriedade de pequena. Muito embora, ainda é muito preocupação, mas aqui na peticão de osso. Para estradas que não há osso, não há brilho, não há acesso que têm a osso, exportação de caçanha e canjú a osso, a mesma vingente na família que não apagada, acidentes, não há nenhum ver, para fazer como gerar uma grande vida exportação de família de osso e para que ele acesso de terra batida. Na tua saia, o que eu me faço mais esquece? Não há problema, eu quero fazer melhor, gostaria de parabéns, pedem pela nação do cavalo, gostaria. Muito embora, o que eu faço assim, não se trata de me ganhou, não se trata de... Obrigado. 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 Eu já Goten. Puma, Jangard Farim e tira-lhe a motora que tira há um ano, a Obras Publicas dada 28 milhões para atualização de tijangardos até a Oss, motora que tira-lhe a descrever. Portanto, nós lhes abrumando e lhes quiser parte. e só para acrescentar para falar de fato ministro Fidelis López se prémio da data na ETA a mão merece um prémio, uma medalha boa da direcção se tem aqui que dignifiquei Estado que dignifiquei governo imagem positiva do governo se desnome Fidelis López portanto, nos salve de parabéns e para lá também que a gente diz que se oiga continua, então continua farinha de sapa indica que a mulher passa no máximo metade continua farinha de sapa portanto, homem grande ligando, como aqui diz que a mulher passa porta a cama, mas tem um riozinho que entra na sapa na metade o rio que não liga farinha setor do Mansaba ano passado morreu três pessoas é a nos chineses daí é disponibilizando meios valor como é visto como por exemplo só autorização de obras públicas manda mensagem para o ministro e viaja lá para assistir a sinta o que é que é a pergunta de cima fala para desfazer na rua estrada de rua muito obrigado muito obrigado deputado 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 bom dia trabalho com o ministro deve fazer um viagem não é levantado hoje a discutir e a bancária declara seguir por aqui lá para aumentar pontos assim está fazendo o outro viagem ora que tem um proponente é bom você problemas que levantaram a condição que é o ministro está pedindo está dárvido está aumentando para que ele declara um dia se a resposta é respondeu ou não bom